E aí povo santo, olha eu aqui novamente mais um santo vídeo. A dúvida de hoje, qual a verdadeira origem da Santa CCB de Calcutá, conhecida como Congregação Cristã no Brasil? A primeira opção, 1910, Maçom Luigi Francescone, ou 1928, Ancião Luiz Pedroso. As que vocês escolham uma dessas datas, primeiro eu quero compartilhar com aqueles que estão me assistindo, uma situação que aconteceu com o irmão nosso aqui do Brasil. Por quê? Porque eu acredito que na história dele nós encontremos a resposta-chave sobre a origem desse maldito sistema religioso. Como que a história desse irmão chegou até o meu conhecimento? Conforme eu revelei em vídeos anteriores. Além de ex-membro da CCB, eu também sou pesquisador do campo ítalo-americano-pentecostal. O canal Atalaia não veio em 2017. Muito antes disso, eu já exercia o ofício de Atalaia, só que de forma anônima. Um dia, participando de um fórum de discussões religiosas, onde ali eu estava como administrador, eu recebi uma notificação de um novo inscrito. Após se inscrever, ele resolveu publicar uma história que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos. Eu vou compartilhar com vocês certinho, para que todos entendam. Inclusive, quando esse irmão publicou essa história dele, eu baixei todo o conteúdo, fotos, tirei print, enfim, e guardei nos meus computadores, para poder preservar esse relato. E hoje, tenho o privilégio de compartilhar com vocês. Olha a vantagem. Uma miniatinha. A história é essa. Um irmão nosso, aqui do Brasil, resolveu viajar para os Estados Unidos. Até aí tudo bem, né? Só que lá, naquele país, ele viu uma igreja muito parecida com a congregação cristã. Só que a placa, o nome ali era diferente. Aí ficou curioso, né? Para saber qual era. E resolveu ir lá participar de um dos seus cultos. Quando ele pisou o pé dentro daquela igreja, ele teve o famoso déjà vu. E é o déjà vu? Lembrou da CCB aqui do Brasil. Por quê? Porque quando ele olhou do lado esquerdo, ele viu as irmãs sentadas, separadas dos irmãos, com o véu na cabeça. Do lado direito, os irmãos de terno e gravata, igual estou agora. Lá na frente, no meio da igreja, músicos. Músicos. Do lado dos músicos, um órgão musical e uma organista. mais para frente, um púlpito, duas cadeiras e dois microfones para testemunhança. Resumindo, a organização daquela igreja é a mesma da CCB aqui do Brasil. Aí vem aquela pergunta, como pode isso? Eu pensei que a CCB era a única, né? Isso veio na mente dele. Vamos com isso. Aí ele tinha um irmão na portaria, conhecido como porteiro, sabe? Aí ele foi e pediu um inaro para aquele irmão. Só que lá eles não chamam de inaro, é a arpa. Eu vou chamar de inaro para vocês não confundirem. Aí ele pegou aquele inaro, né? As inicial culto e começou a analisar. Os hinos não são os mesmos da CCB. Só que quando ele chegou em determinada página, na parte de cima, estava escrito assim, doze pontos de fé e doutrina que uma vez foi dada aos santos. Agora quem teve um diabo foi eu. E a irmã da área que estava me assistindo também. Doze pontos de fé, isso me fez lembrar alguma coisa. Se você pegar o inaro da CCB, quase no finalzinho dele, tem esses doze pontos de fé. Como pode isso? Eu pensei que foram os santos anciões da CCB do Brás que redigiram esses doze pontos de fé através de uma revelação divina. Aí não foi? Claro que não, meus queridos. Tudo na CCB é prajo do pentecostalismo lá dos Estados Unidos. Ah, meus queridos, daqui a pouco iniciou o culto e veio mais surpresas. O irmão sobe na tribuna e fala assim pra irmã Nani, Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto em nome do Senhor Jesus. Ah, irmã Rafa, você deve estar confundindo. Então, era uma sala de oração da CCB. Não era a CCB. Aí, meus queridos, resumindo, cantaram o primeiro hino de pé, depois sentaram, aí chamamos mais um hino, o segundo. Daqui a pouco chamamos mais um hino para oração. Três hinos. Aí oraram, após levantada a oração, cantou mais um hino, veio a testemunhança. Depois das testemunhança, veio a pregação da palavra. A única coisa, acho que vocês entenderam, é que a liturgia, a organização daquela igreja e liturgia de culto é o mesmo da CCB aqui do Brasil. Então, a única diferença na liturgia é que lá, a pregação de palavra, o irmão que está frente ao povo, não pratica nenhum tipo de ritual. Ele apenas, ele apenas abre a Bíblia, escolhe uma passagem ali, faz a leitura em voz alta para a igreja e ensina o significado. Isso aí chama-se palavra da sabedoria. Então, meus queridos, aquele irmão saiu daquele culto cheio de dúvidas. e perguntas. Aí, por conta própria, ele resolveu investigar três coisas. Qual era aquela denominação, em que data ela foi fundada e se o fundador da CCB tinha conhecimento sobre ela. As respostas que ele conseguiu. o nome daquela igreja, Christian Tchuk, data de fundação. Então, quando abriram a primeira sala de oração da CCB aqui no Brasil, em 1910, em São Antônio da Pratina, no Paraná, a Christian Tchuk já existia há 63 anos. aquele irmão apelidou aquela denominação de mãe da CCB. Então, aí, outra descoberta fantástica dele. Ele também descobriu que o maçom Luís Francisco não só tinha conhecimento sobre a existência daquela igreja, como também fazia comum nela. Esse irmão, por acaso, descobriu uma igreja que o maçom Luís Francisco fazia comum nela, terminou seus últimos dias frequentando aquele lugar e pode ter sido dali que ele copiou a liturgia de culto, usos e costumes, formalismo, organização dentro da igreja, enfim. Aí, meus queridos, indignado, esse irmão resolveu ligar para os anciões da CCB do Brás pedindo explicações. E a conversa foi essa. Ligou lá, um ancião do Brás atendeu, aí, a vontade de Deus, amém. Ah, irmão, seguinte, estou aqui nos Estados Unidos e Deus preparou de visitar uma igreja muito parecida com a CCB e após participar ali, eu percebi que tudo que existe na CCB do Brasil tem aqui. O que o irmão tem a me dizer sobre isso? Aí o ancião do outro lado falou assim para ele, esquece isso que você viu aí, esquece. Aí o irmão lá nos Estados Unidos falou, esquece, não, irmão, quando eu voltar para o Brasil, eu vou comentar com o irmão Andrade, tudo o que eu vi aqui. Aí a resposta do ancião, o telefone, o ancião do Brás, se você falar alguma coisa, nós vai sumir com você e com a sua família. Então, meus queridos, todo esse relato foi publicado no site de discussões religiosas a qual eu participava em 2011. faltava seis anos para eu mostrar a cara para vocês, aparecer publicamente. Antes era de forma anônima. Então, meus queridos, o nome da igreja é Christian Tchuk. Se você é membro da CB ou de outras nações e ficou curioso em conhecê-la, saber como que é, ela tem um site que é idêntico ao da congregação cristã do Brás. Idêntico. Assim que você acessa lá, nas primeiras páginas, você já lê lá doze pontos de fé e doutrina que uma vez foi dada aos santos. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitando a mão e falivo palavra de Deus. Antes era assim, agora se mudou. Nós cremos na existência pessoal do diabo e dos seus anjos que junto a eles serão punidos no fogo eterno. Nós cremos na necessidade de nos abster da carne sufocada e da fornicação conforme mostrou o Espírito Santo. Enfim, vocês conhecem isso aí mais do que eu. Então, se alguém tiver interesse em visitar a igreja que esse irmão viajou lá para os Estados Unidos descobriu a qual o fundador fazia com o mundo, outra coisa. Eu pesquisei, fiz uma pesquisa mais profunda sobre isso e descobri outro fato. Eu tenho uma foto do maçom Louis Frans com uma Christian Tchuk de chapéu. De chapéu, uma coisa que a CB proíbe. Eu nunca vi ninguém participar dos cursos da CB de chapéu. Nem irmão, nem irmã. Não pode. Então, meus queridos, a resposta sobre a origem da CB é a Christian Tchuk. É tudo prágil. O link sobre essa denominação eu posso deixar disponível para quem me pedir. Ou fixado no primeiro comentário. É isso aí, meus queridos. Aos poucos eu estou desconstruindo os mitos e mentiras criadas pela CCP. É isso aí. Um abraço.